Nós vamos fazer um tempo recorde, sete dias. A Ferrimo lutou dez anos, a Renanmo lutou dezesseis anos. Nós não vamos ao mato, não vamos pegar armas, não precisamos matar a ninguém, não precisamos destruir nada pacificamente com os nossos cartazes na rua. Em sete dias vamos organizar o país. Sete dias para organizar o país. Sete dias apenas, número sagrado. Sete dias, número divino, sete dias vamos organizar o nosso país. Não se deixem levar com manipulações que andam por aí, gente que está aí a dizer coisas que nem fazem sentido, que nem um influencer hoje dizia que na cidade está tudo normal, estão a trabalhar, aqui trabalhar o quê? Estão a trabalhar nada, nem vai-se trabalhar absolutamente nada até a nós concluirmos os nossos sete dias e repormos a verdade eleitoral, repormos a justiça para o nosso povo. Portanto, ninguém vai nos tirar a justiça, ninguém vai nos tirar a verdade eleitoral. O povo venceu e venceu bem. E aí ninguém nos tira isso, ninguém vai roubar isso ao povo. Por isso que vamos continuar com a nossa luta. Pois irmãos, amanhã temos mais. Amanhã temos mais. Podem cortar a internet. Podem cortar o WhatsApp. O povo aprende rápido. Já aprendemos o VPN, não é verdade? Então, passem a mensagem. Vamos todos nós usar o VPN. Então, também estamos a ajudar. O povo agora está a subir em termos de conhecimento tecnológico. O povo está a evoluir. Não se para a vontade de um povo. Não se pode lutar contra um povo. Isso não tem como. Não se vai parar a luta de um povo. E sobretudo um povo desesperado, na miséria, jovens sem emprego, jovens humilhados, violação de direitos humanos. Não tem como. Não tem como. Podem resistir como quiserem. A hora já chegou. E não há como voltar para trás. Vamos até o fim. Pela verdade. Pela verdade, vamos até ao fim. Uma mensagem para vocês militares. Vocês polícias. Temos recebido muitas mensagens vossas. A dizer que também estão a sofrer. Estão desesperados. Estão a mandar cumprir ordens ilegais. Não aceitem. Já falamos muito sobre isso. Virem os vossos canos para baixo. Já vi que muitos polícias estão a colaborar. Estão a chegar em imagens muito boas. Polícias militares estão a colaborar. Muito. E é isso que nós queremos. E no dia 7 de novembro, polícias, militares, todos vocês, juntem-se ao povo. Vamos marchar com o povo. Vamos fazer como a Zâmbia fez. Vamos fazer como o Malaui fez. Vamos dar um exemplo. Agora nós estamos a servir como exemplo no mundo. Ouvi agora vários angolanos dizer que antes nós da Angola éramos os americanos e os moçambicanos. Hoje, Moçambique virou a América da Angola. Agora as coisas já mudaram. Nós moçambicanos somos os americanos e os angolanos. Por quê? Para a nossa determinação. Angola está a usar-nos como exemplo. Angola hoje, os jovens todos, dizem que quem nos dera hoje ser moçambicano? Porque estão a ver a atitude que os moçambicanos tomaram, a firmeza que os moçambicanos estão a tomar, a luta guerrida, sendo morto, sendo baleado, sendo ferido, sendo sequestrado. Estamos a lutar. Todo o país. Estamos a servir como exemplo no mundo. Somos um exemplo de luta. Ok? Muito obrigado. Então, estamos juntos.